Música Boa tarde, o Bande Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre a preparação para o dia das eleições no próximo dia 28 de outubro. Nosso convidado é o diretor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Henrique Levi. Boa tarde, doutor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, mais uma vez, à disposição da Bande para as perguntas e esclarecimentos que forem necessárias ao eleitor. Doutor, como é que está a questão da logística para as eleições do dia 28 de outubro? Bem, nós estamos seguindo o nosso cronograma, a nossa logística de preparação das zonas eleitorais da capital. Cada zona com a sua data estabelecida de carga e lacre das zonas, com a presença dos senhores juízes eleitorais, dos senhores promotores eleitorais, de nossa equipe da Secretaria de Informática, que trabalha de uma forma de outubro, no sentido de fazer uma eleição mais uma vez, como foi feito no primeiro turno, onde nós reputamos como uma das melhores eleições que o TR do Amazonas fez, reconhecido pelo público. Terminamos uma eleição com uma logística complexa, que é o interior do Estado, tanto do ponto de vista de distribuição das zonas eletrônicas, tanto do ponto de vista do emprego dos técnicos de urnas, jovens universitários, que fazem essa parceria via a Universidade Estadual do Amazonas, conosco, as forças de segurança, o comando de cada Amazônia, a Polícia Militar do Estado, a Polícia Federal, enfim, toda uma força de trabalho que foi mobilizada para esse primeiro turno, num total de 33 mil, aproximadamente, de pessoas envolvidas diretamente nas eleições. E isso, numa reunião que tivemos agora... Você teve agora com a senhora ministra Carmelúcia. Carmelúcia, num TSE, onde foram reunidos todos os diretores gerais e secretários de informática dos estados que terão, segundo tudo. Ela reconheceu a nós o expulso nessa gigantesca tarefa no Brasil de se fazer uma eleição e se terminar em caráter tão rápido... A nossa totalização foi em tempo recorde. Nós terminamos às 19h30 minutos, em Manaus, no caso, as zonas de Manaus, e às 22h03 minutos nós concluímos todo o estado do Amazonas. Isso representou para nós uma alegria muito grande. Ok. E houve algum tipo de recomendação da ministra em relação a esse segundo turno? É manter a mesma presença, a harmonia, o mesmo engajamento, no sentido de nós superarmos ainda mais, em relação à questão da totalização, o horário, para que cada cidade, cada município, tenha efetivamente o conhecimento de quem será o seu prefeito a curtíssimo prazo. Eu queria que o senhor explicasse em detalhes esse processo de lacramento aí das urnas, de recarga dessas urnas, o que isso representa no pleito? Isso é um processo que é determinado pela própria resolução do TSE, no sentido de que cada urna tenha efetivamente a característica, a certeza de que aquela urna que está sendo, que será utilizada no procedimento eleitoral, na disposição de cada sessão eleitoral, ela efetivamente passou por um processo de auditoria feita pelos juízes, pelos promotores, que são realmente os condutores do pleito dentro do estado. Nós somos atividade meio, nós damos todo o nosso esforço no sentido de proporcionar a eles, eles que são, reafiram mais uma vez, os condutores do pleito, no sentido de que aquela urna reeletrônica represente o quê? Que ela está completamente pronta para o procedimento eleitoral. São 3.400 urnas aqui na capital. E há fora também as urnas de contingência, que sempre teremos que ter em função da alguma situação de, como aconteceu no primeiro turno, que nós tivemos que substituir em todo o estado. Também é uma situação interessante, que nós substituímos apenas 27 urnas, no universo de 6.500 urnas aproximadamente. Isso também foi uma situação nova, que mais uma vez os servidores do TRM mostraram essa competência técnica e com isso, nesse universo caracterizou o quê? O emprego de apenas 0,02% da submissão de urna eletrônica, sem termos sequer uma urna manual funcionando. Então todas no estado do Amazonas funcionou de forma eletrônica. O senhor que tem acompanhado vários pleitos ao longo dos últimos anos, o senhor considera que as eleições estão ficando cada vez mais seguras em termos de aparelhagem, de equipamento? Eu não tenho dúvida. O TSE, a rede eleitoral, o Instituto Eleitoral, ela trabalha no processo de marcha batida. Eu tive a felicidade de ser o diretor-geral que teve a urna eletrônica em 1996 lançada. Foi o primeiro procedimento eletrônico no país em 1996. Então esse é o processo inovador, um processo revolucionário, que tem a credibilidade do povo brasileiro em diversas manifestações agora, junto ao TSE, junto ao TRE. E esse é um procedimento que é auditado, inclusive, por hackers, por técnicos de diferentes universidades, que põe a nu esse tipo de comportamento de pessoas que procuram desacreditar este eleitoral. Lamentavelmente, nós vemos agora um blog, de uma forma rasteira, tentar macular a justiça eleitoral. A argumentação procede dessas denúncias. Nós não admitimos essa forma de tentar, inclusive, criar na população uma instabilidade. A urna eletrônica é inviolável, ela é blindada. Então, eu respondo ao povo amazonense, que fique tranquilo, cumpra com seu dever cívico de votar, confie na estrutura do tribunal, do seu presidente, seus juízes eleitorais, seus servidores, que são pessoas honestas, capazes de fazer uma eleição com competência, que o Estado merece. Doutor Henrique, agora só para ilustrar a situação para o nosso telespectador, foi veiculado na mídia local que haveria uma conspiração para fraudar as eleições e seria uma forma de pegar o chip contendo os votos e isso ser adulterado de alguma forma. Esse tipo de argumentação, ele procede? A nossa urna, ela tem segurança? A prova de qualquer tipo de violação? Isso é ridículo. Esse tipo de comentários, né? Como eu falei há pouco, todo o procedimento da urna eletrônica, ela é auditada. A questão da zerésima. A zerésima, quando é colocada na sessão eleitoral, a zerésima é retirada na presença de fiscais. A outra questão que foi colocada de que, após a totalização, o pendrive que está na urna seria conduzida para o local onde é feita a totalização e lá é feita a adulteração nesse... Nesse interinho. A própria urna eletrônica, quando encerra o processo de eleição, ela emite boletins de urna daquela sessão. Então, não tem como adulterar o próprio fiscal do partido político, que está presente ali, e é distribuído conforme determina a própria resolução do TSE, a entrega a ele do boletim de urna. Como é que se vai fazer alterações, adulteração, no caminho da saída do termo da eleição, emprenhar aquele pendrive como foi colocado pelo infeliz articulista em relação ao nosso procedimento. Então, quero reafirmar mais uma vez ao povo amazonense que fique tranquilo e faça, se desloque ao seu local de votação, à sua sessão eleitoral, cumpra com a sua cidadania que o seu voto é o seu voto. É garante disso. Lembrando que vocês sempre, do TRE, salientam que tem uma equipe bastante fechada, compromissada com o pleito, com a lisura do pleito, doutor. Exato. Não obstante nós termos um leque enorme de pessoas engajadas diretamente, mas nós temos o nosso pessoal técnico altamente responsável, nós temos o secretário de informática que foi vilipendiado, o doutor Jander, a quem eu me honra muito trabalhar com ele, mostra a dedicação dele e isso não pode continuar. O senhor falou que os nossos equipamentos, eles são também testados por hackers. Na verdade, não seriam hackers, mais pessoas preparadas para combater a ação de hackers. Como é que isso acontece? Esses técnicos vêm de fora? O próprio TSE, quando ele faz a cerimônia, logo no início de cada procedimento eleitoral, ele convoca série de técnicos de universidade, pessoas mais preparadas em relação ao conhecimento eletrônico, para testar e fazer as críticas e as possíveis vulnerabilidades da urna eletrônica que nunca aconteceu. E se acontece, elas são imediatamente sanadas. Então, não existe esse tipo de ideia ou de comentários que querem, de uma forma ou de outra, criar... Para ir a dúvida, sobre o processo. É questão de situações e tirar a credibilidade da sua eleitoral. Doutor, obrigado. Nós vamos conversar mais sobre esse segundo turno das eleições logo depois do intervalo. Então, saia daí. O Banco de Cidade Entrevista volta já já. O Banco de Cidade Entrevista